Boa tarde, meus caros. Aqui estamos para fazer mais uma revisão para vocês. Vamos fazer a correção da lista de exercícios 2, que já estou com ela aqui resolvida, em mãos. Certo? E vai ser referente a nossa aula de Portugal. Espero que todos tenham conseguido fazer. Pelo que eu observei lá nas nossas tarefas, eu vi que algumas pessoas estão enviando seus trabalhos, mas a maioria não. Os erros que eu estou vendo, eles são praticamente que os mesmos. É alguns errinhos bobos aí que a gente está vendo, mas é coisa de, na inicialização da parte de programação, é assim mesmo. Certo? E como que você vai corrigir isso? Quando você começar, efetivamente, a fazer as suas atividades diretamente no computador. Porque as ferramentas IDS, que nós vamos utilizar, o NetBeans, Eclipse, ou outra ferramenta qualquer que você deseja utilizar, ela vai te auxiliar bastante nesse processo. Muito bem, vamos lá então. Lista dois exercícios, tá? Resolvidos. Descreva o algoritmo de linguagem de Portugal, que imprima três vezes, em linhas individuais, tá? Os textos que eu vou dizer para vocês agora aqui. Faculdade de FATESP para Navaí, curso Sistemas pela Internet e Disciplina de Algoritmos. Bom, como a gente não tem, como ele não está pedindo para você informar nada, não está pedindo para você fazer nenhum tipo de interação, trabalhar com variáveis, com nada, é o quê? É você imprimir essas três textos, a única coisa que ele pede é que sejam em linhas individuais. Ótimo. Uma linha, abaixo da outra, imprima cada um. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, é dar início ao nosso programa, né? Poderia ser escrito o algoritmo aqui, imprima, tá? E imprima, então escreva, né? Entre aspas, o texto que você quer escrever, certo? Fecha com dois pontos e vírgula, certo? Na linha de baixo, você faz a mesma coisa. Agora, como que você vai garantir que esse texto vai para a linha de baixo? Com o nosso barra N, tá? Ele garante que você dê uma quebra de linha, certo? Essa barra N aqui, tá? E na parte de baixo, imprima, na terceira linha, imprima, barra N de novo, para dar uma quebra de linha, Disciplina, Algoritmo, certo? E para finalizar, você sempre finaliza aqui com o seu fim, né? Do seu programa, do seu fim, ok? Exercício 2. Descreva o algoritmo de baixo para o gol que crie uma variável i do tipo inteiro, atribua o valor 15, por fim, imprima essa variável. Ótimo, agora sim, as coisas começaram a criar, a criar mais corpo aqui, tá? Programa imprima variável, né? Nossa variável i, certo? Porque ela vai ser do tipo inteiro. E está sendo atribuído um valor 15. E depois nós estamos imprimindo aqui a nossa variável i, ok? E o nosso fim do nosso programa. Mas, professor, tem algumas... Tem algumas diferenças aí do que a gente viu na nossa aula, né? Nós estamos fazendo alguma coisa diferente, a gente ensinou algumas coisas... O programa não está tão igual ao que a gente viu. Muito bem, vamos colocar, então, igualzinho o que nós fizemos na nossa aula. Porto gol, você descreve o programa da forma como você lê em português. Então, não há uma necessidade de filho digna. Você não tem uma sintaxe para você seguir, certo? E a gente esteja entendendo aquilo que você está fazendo ali. Mas, como a gente falou da outra vez... Deixa eu pegar um... Aí, acho que aqui ficou bom. Aqui eu consigo escrever. Vou tirar o cabo daqui da frente. E vamos lá. Vamos escrever exatamente do que nós programamos dentro da nossa aula. Algoritmo e o nome do nosso algoritmo em prima variável. Certo? Aqui. Início. Aqui, fim. Então, tudo está aqui para baixo. Nós vamos subir com a bolinha aqui. Vamos dar um tab. Quatro caracteres para a direita. Certo? Vamos à nossa varca de variáveis. A minha variável se chama-se i, dois pontos. E o tipo dela se chama-se inteiro. Tá? Precisa de ponto e vírgula? No portugol, não. Depois, nós vamos ver as de cada variável. Certo? Não, de cada variável não. Perdão. De cada tipo de linguagem de programação específica. i que recebe 15. Certo? Depois, escreva. Vocês estão estranhando porque nós não estávamos colocando isso daqui, né? O valor variável i é igual a quanto? Tá? Vamos por essa variável i aqui em maiúsculo para ela ficar diferente da nossa variável i. Por quê? Essa variável i aqui é uma coisa. É essa. Certo? Ela foi criada aqui em cima, atribuída um valor aqui embaixo. Nós estamos imprimindo ela aqui embaixo. Correto? Isso que está entre aspas duplas, ela é um texto fixo. A partir do momento que eu coloco uma vírgula aqui e depois a minha variável, o que vai acontecer? Ela vai trazer o valor da minha última instância da minha variável aqui embaixo. Correto? Ok, professor. Mas qual que está correto? Fazer esse daqui que o senhor acabou de fazer agora aqui ou fazer o que nós fizemos ali? É, eu preferiria que você fizesse dessa maneira aqui, que é uma forma mais... É uma forma mais, digamos assim, mais próximo a de um algoritmo que nós vamos trabalhar aí a partir da próxima semana. Tá? Mas não tem problema não. Pode fazer do outro jeito também. Ok? Então vamos tirar essa telinha daqui de baixo. E vamos lá sequência aí. Descreva o algoritmo linguagem portugual que cria uma variável r do tipo real. Tipo real. Lembra-se o que era o real. É uma variável que possui a sua parte das suas casas decimais, ou seja, um valor com vírgula. Tá? Atribua um valor 38, a variável r, e por fim, imprima a mensagem. O valor de r é... E o concatenação com a variável real. Ok. É exatamente o que nós fizemos na variável... O que acabamos de fazer aqui, nessa de cima, né? Nós acabamos de fazer o exercício de cima nessa daqui. Eu só não comentei com vocês o que era isso. Que eu estava concatenando o nome disso. Quando você pega um texto fixo, que coloca o valor de uma variável, né? Que vai aparecer o conteúdo dela aqui. Você está... Deixa eu colocar em comentário aqui. Concatenando. Concatenação. Concatenação. É. Ok? Então, nós vamos lá. Vamos iniciar a nossa variável, dar o nome para ela. Variável r do tipo real, ou seja, números com vírgula. R está sendo atribuído o quê? O valor 38, certo? Como nós estamos trabalhando com o número real, 38.0. Tá? Nós já comentamos aqui com vocês qual é a diferença de 38,0 para o ponto zero. Como é 38,0, por quê? Nós estamos trabalhando aqui numa linguagem de programação que ela está escrita em inglês. Tá? Então, nós utilizamos ela, esse tipo de pontuação em inglês com ponto, para definir aqui o número das casas decimais. E depois imprima o valor da variável r é, até aqui, então, é um texto fixo, certo? Depois da vírgula r, aí, então, você vai fazer uma concatenação de um texto fixo com o seu conteúdo, a sua variável r. Número 4, exercício 4. Desenvolva o algoritmo de linguagem de programação que pergunte ao usuário dois valores. Realizar, realiza a soma entre os valores e imprima o seu resultado. Ótimo. Bom, se é soma, eu posso utilizar minhas variáveis aqui do tipo inteiro, certo? Então, eu vou ter, das minhas variáveis aqui, valor 1, valor 2 e para a soma, que seria a terceira variável, certo? Que eu vou, então, atribuir o valor do meu cálculo aqui em cima. E elas são do tipo inteiro. Ótimo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar para o usuário. Vai aparecer na tela dele escrita. Digite o primeiro valor, certo? E leia aqui no valor R1, no valor 1, certo? Assim que o usuário digitar no teclado e der o Enter, então, o valor R1 vai receber a informação que o usuário enviou, tá? Mesma coisa para o valor 2. Digite o segundo valor, leia o segundo valor. Ótimo. Agora, então, aqui a parte das nossas variáveis está ok. A parte das entradas de dados está ok. Agora, vamos ao nosso processamento. Soma, ela vai ser atribuído ao valor do quê? Da somatória entre a minha variável 1 mais a minha variável 2, certo? Então, aqui você tem um processamento das suas variáveis que você acabou de receber aqui em cima. Ok? E por último, você vai então fazer a impressão do seu resultado. Impressão do quê? O valor da soma é... Isso aqui tudo é um valor... Um texto fixo, certo? Isso aqui é um valor... O conteúdo da minha variável soma que vai ser... Que vai alternar todas as vezes, certo? Porque o usuário vai digitar o valor 1 e o valor 2. Eles serão somados e vai ser atribuída a soma. Daqui, ele vai ser impresso o valor que está aqui em cima. Certo? Então, toda vez que você iniciar o programa, que você der valores diferentes, eles serão somados e mostraram o valor aqui. Ok? Com o nosso exercício 5. Descreva o algoritmo do Bajo Portugal que pergunte aos usuários o valor da nota teórica, o valor da nota prática e calcule a média e imprime o resultado final. Ótimo! Então, eu preciso de uma variável, então. Criação das variáveis teórica, prática e a minha média. Correto? Então, primeiramente, eu vou perguntar para o usuário, digite o valor da nota teórica e vou leia teórica, certo? Que estou lendo aqui o valor da minha variável. Digite o valor da nota prática e leia prática. Estou lendo aqui o valor da minha variável prática. A minha média, que foi criada aqui em cima, ela vai ser atribuída a quê? A teórica mais prática. Primeiro, com esses colchetes, eu forço fazer a conta de somatória, sim, a minha soma, para depois o resultado da minha soma, eu fazer uma divisão por 2. Correto? Como nós vamos ver em sala depois ali, essa média, o correto dela seria receber uma nota, um valor real. Certo? Que essa média tivesse do tipo real. Por quê? O que vai me acontecer? Do jeitinho que está aqui agora. Digamos que aqui tenha sido o valor 1. Deixa eu puxar minha... Deixa eu puxar minha nota aqui. Tá. O que vai acontecer aqui? Teórica, que está sendo atribuído o valor... Vamos pôr o valor baixo aqui, o valor 3. Tá. E prática, que está sendo atribuído aqui um valor... Não é para dar valor 4. Isso. Tá. O que acontece com a minha média? Primeiramente, ela tem que ser atribuída aqui. Certo? Então, vai ser teórica mais a minha prática. Certo? Primeiro eu forço a fazer essa conta e depois eu faço a divisão do resultado dela por 2. Tá? Quanto que vai dar essa minha média? Depois que eu colocar lá no meu imprima, essa média vai ser quanto? Vamos ver aqui. Digamos aqui, então, que a minha média fosse... 3 mais 4. Certo? Dividido por 2. Quanto que vai dar isso? 3 mais 4, 7. Dividido por 2. 7 dividido por 2, 3,5. Correto? Ok. Como o meu valor das minhas variáveis aqui, elas são o valor inteiro... Inteiro. Tá? A minha média vai ser 3. Se esse meu inteiro fosse do tipo real, essa mesma média seria apresentada com o valor 3,5. Por quê? Porque aqui nós estamos obedecendo as casas decimais. No momento que você coloca aqui como número inteiro, ela perde toda a sua parte real. Ela perde toda essa parte aqui. Certo? Então, em uma conta... E qual que é o problema disso? Em uma conta, você perde a definição, a precisão do seu cálculo. Eu deixei ele desse jeito aqui, exatamente para eu explicar essas duas diferenças para vocês. Mas qual que é o correto? Então, nós colocarmos ali teórica e prática do tipo inteiro. Ok? Não tem problema. Mas a nossa média é do tipo real. Porque ela vai absorver, então, toda a parte... Aí ela será atribuída sem perda, né? Sem perda da parte real dos nossos números. Ok? Ah, professor, é pegadinha? Não. É só para vocês verem a diferença. Eu deixei aqui um pequeno... Uma pequena brincadeira aqui para vocês fazerem aqui depois. Está em espanhol, está Ornerras. Então, inicialmente, o cara está tentando dormir, né? Programador, nerd, vai dormir até de óculos. Está tentando dormir. E ele inicia a contagem das nossas ovelhas com zero. Me dormir, que eu seja, eu dormi sim ou não? Se foi não, eu pego a minha ovelha. O valor da minha ovelha, que ela começou com zero aqui, certo? Dão igual a ovelha, que é o outro zero, né? Que é o mesmo zero, perdão, mais um. Ou seja, então, eu tenho ovelha 1, certo? Ela sobe para cá e vem aqui. Me dormir, normalmente? Não, continuo acordado. Se for não, então, eu pego a minha ovelha, que vale 1, certo? Então, 1 mais 1, 2, certo? E assim por diante. Depois, a ovelha é 3, a ovelha é 4, a ovelha é 5. E se acontecer alguma coisa aqui com a minha ovelha? Se o cara já dormiu, ele pegou a ovelha com zero. Dormir, sim, certo? Ovelha, então, zero e fim do programa. Ou seja, quando que o programa para? Só quando o programador dorme. Fim, correto? Se o contador irá iniciar com zero, como ele está iniciando, qual será o fim do valor? Qual será o fim do valor? Se o nosso for aqui, se o nosso forzinho, certo? Quantas vezes que ele tiver que percorrer isso aqui? Lembra que ele só vai finalizar com o fim? Se ele for parar em 32. Qual será o valor das nossas ovelhas aqui? Se eu fizer 32 vezes isso? Fica... Ah, não acredito que vocês não estão me vendo aqui. Vocês não estão vendo a minha ovelha. Tá, mas foi lançado o desafio. Vocês entenderam aí a... Toda a proposta. Tá, então, façam esse... Rodem aqui 32 vezes. Certo? Aqui ele vem para cá. Aqui ele soma e sobe novamente. Aqui ele soma e faz novamente. 32 vezes esse pedaço. Dá para depois ele sair pelo caminho aqui. Eu quero saber com quantas ovelhas que o nosso programadorzinho vai finalizar. Ok, pessoal. Terminamos, então, essa nossa live aqui para explicar. Nem foi uma live, não tem um videozinho curto para explicar como que está funcionando aqui a nossas... As nossas... As nossas listas de exercícios. Tá? Essa aqui foi a nossa... Eu creio que a nossa última aula de... Porto Ball. A partir de agora que nós já vamos pegar direto aqui as nossas aulas de programação. Porque vai dar mais... Até porque nós não estamos muito próximos, né? Então, eu vou utilizar o NetBeans, que é a nossa IDE, para poder auxiliar vocês durante o processo da programação. Porque ele já vai... Do jeito que você vai programando, se ele tiver alguma coisa errada, ele mesmo já te avisa. Até eu com eu aqui. Beleza? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.